E aí pessoal da Solucera, tudo bem com vocês? Tixi na área. O assunto de hoje é um solólogo e qual a diferença do solólogo para outros tipos de vídeo? É que o solólogo eu apenas comento, apenas falo, ele é bem opinativo, ele é bem a minha opinião mesmo, não faço muita pesquisa, não faço muito embasamento, não tenho nenhum embasamento, apenas opinião e impressões, então já deixo isso claro nos solólogos. E hoje o assunto é 3DIT de novo e Defensores de Tóquio como um todo. Originalmente o Defensores de Tóquio e o 3DIT foi pensado bem no sentido de consequência e não causa. Eu vi alguém dizendo isso, não foi eu que inventei essa frase, eu achei bem legal, não lembro quem foi até, peço desculpas, caso você saiba que foi você que disse, comenta aí embaixo, foi eu que falei, eu te acredito aí em algum comentário. Como assim? Os jogos da época, né, D&D, tava na época do D&D 3.5, né, do 3.0, 3.5, toda essa parte, tinha GURPS, tinha vários outros sistemas, tinha Daimon já, e todos esses sistemas tinham listas de armas, listas de magia, muitas listas, muitas coisas, muitos equipamentos e tudo fazia diferença, listas de armaduras e tudo fazia muita diferença, né, se você tava usando uma faca, se você tava usando uma espada, se você tava usando soco sem nada, se você tava usando uma manopla, se você tava usando um colete de couro, se você tá usando uma cota de malha, tudo isso fazia extrema diferença. E o 3D teve uma abordagem completamente diferente, que é no sentido de, você causa tanto de dano com os teus ataques próximos, e você causa tanto de dano com os teus ataques à distância. Então, por exemplo, uma cena que me chamou muita atenção, se você não assistiu, me desculpe, mas tem o Castlevania, né, a série da Netflix, o anime da Netflix, onde tem cenas em que tá o Trevor Belmont, a Saifa e o Alucard lutando juntos, né, acho que é na quarta temporada eles voltam a lutar juntos, desculpa se foi spoiler, mas eles lutam juntos algumas vezes, e o estilo do Trevor Belmont, ele é bem físico, ele usa o chicote, né, lá eu acho que eles não chegam a denominar o chicote dele, e a corrente que ele usa, mas um deles é o tal do Vampire Killer, né, então ele ataca os oponentes à distância, ou até levemente próximo com esse chicote. A Saifa é uma maga, né, então ela usa seus feitiços, usa suas magias, normalmente é com raio, com fogo ou com gelo, né, normalmente à distância também, apesar de fazer ataques próximos, e o Alucard, ele usa uma espada pra ataques próximos, e ele usa a mesma espada, só que manipulando ela magicamente, ou mentalmente, não fica bem claro na animação, e ele projeta ela pra frente, pra vários lugares, ele controla, ela vai fazendo como se fosse aquela flecha do Yondu, né, ele vai controlando ela, ela vai acertando os oponentes à distância. Se isso fosse em Diamond, se isso fosse em D&D, se isso fosse em GURP, se isso fosse em qualquer outro sistema, cada um desses personagens teria uma mecânica própria e única pros seus armamentos e pros seus danos, o Trevor usaria o Vampire Killer, um chicote com propriedades mágicas, mas ele é uma arma física, basicamente. Ele teria um certo range, uma certa distância, ele teria um certo dano e tudo mais, né, ele teria um certo alcance, essas paradas. A Saifel usaria magia, então boa parte das vezes ela pega e constrói um tipo de estaca de gelo, uma estalactite de gelo, e ela projeta ela sobre o oponente, né, normalmente na cabeça dos monstros e perfura, empala os monstros e mata eles, enquanto que o Alucard faz a mesma coisa, né, ele projeta a espada dele e atravessa ou perfura a cabeça dos oponentes. É isso. Cada um deles teria uma mecânica própria, a Saifel usaria mana, usaria energia, algum recurso mágico pra criar esses objetos e pra projetar eles daria um tipo de dano se fosse gelo, se fosse fogo, queimaria, daria queimadura, né, o gelo faria outra coisa, o raio faria outra coisa, e a espada do Alucard seria um dano, sabe, cada coisa teria o seu estilo, teria os seus próprios modificadores, talvez até uma mecânica um pouco diferente, a espada rolaria dois D8, o gelo rolaria um D10, um D20, sabe, seria dessa maneira, e o 3D simplificaria os três como poder de fogo e, por exemplo, poder de fogo 3, porque os três conseguem matar com um ataque os seus oponentes, então todos eles seriam poder de fogo, por exemplo, 3 ou 4. Esse é o brilhantismo, ao meu ver, do 3DIT e do Defensores de Tóquio em geral. Claro, e isso foi o que o Marcelo Cassaro idealizou, isso é óbvio, tanto que ele sempre deixou claro, né, acho que tem numa das revistas do Game Fighter, acho que é, que não era revista, era um pôster revista que você abria e tinha uma parte do sistema que já eram defensores, mas com umas regras com mais vantagens e desvantagens, e ele diz, naquela, na última parte daquela, daquele pôster revista, se você quer realidade, vá pro GURPS, deixa claro lá isso, né, então, ele preza pelo efeito, qual é o efeito? Tanto de dano, é mágico, é físico, é fogo, é um chinelo, não importa, e isso é uma coisa muito interessante, né, que se manteve e que dá pra usar, ainda dá pra usar, né, no 3DIT, o Defensores de Tóquio, e acredito que no Victory também se mantenha, mas eu não posso falar muito, porque eu estou um pouco informado sobre esse assunto, mas acredito que eles vão manter esse padrão do efeito e não da causa, a causa é tipo, o que que tá causando? Ah, é ferro, é tanto de dano, é madeira, é tanto de dano, e o efeito é, isso vai machucar quanto? Simplesmente. Tanto que acho que foi no Street Fighter Alpha 3, ou 0-3, que eles fizeram a revista, e se eu não me engano, tem uma matéria, ou dentro da revista, que fala sobre a Rose, né, e diz o seguinte, ah, ela tem poder de fogo tanto, né, que ela ataca com magia, mas se você quiser usar as regras de magia de tal edição da Dragão Brasil, contaria como focos tal que ela teria, né, no fim, o resultado é muito parecido, não igual, mas muito parecido, né, ele tá dizendo, né, se você quiser considerar assim como poder de fogo, considera, se você quiser considerar como magia, você pode considerar, e eu acredito que essa é uma das belezas do 3DIT, né, até um exemplo que eu penso há muito tempo é o exemplo do Mike Tyson contra Bruce Lee, provavelmente, sei lá, o Mike Tyson teria força 3, habilidade 1, sei lá, né, eu tô criando agora de cabeça, né, dizendo que o Mike Tyson não é habilidoso, mas seria assim, o que chamaria mais a atenção dele provavelmente seria a força, mais do que a habilidade, e o Bruce Lee seria provavelmente a habilidade 3 e força 1, né, porque o que chama a atenção do Bruce Lee é a velocidade, destreza, e não a força em si, só que quando eles forem bater, claro, já explico melhor, mas quando eles forem bater, os dois vão dar a mesma quantidade de dano no, no, especialmente no, no 3DIT Alpha, né, então seria a força de ataque, até o, tem alguns usuários aí que batem bastante na tecla do força de ataque e força de defesa, então a força de ataque do Bruce Lee seria 4, e a força de ataque do Mike Tyson seria 4, porque seria a soma da força e da habilidade, então só que 1 teria o seu dano proveniente basicamente de uma habilidade muito grande, de uma velocidade muito grande, né, de uma maneira de bater no lugar certo, da maneira certa, e o outro teria o seu dano proveniente da sua grande força, do seu grande peso, dos seus músculos, ele tem habilidade e tá ali incluído, mas essa habilidade é pra destacar a sua grande força, só que o efeito dos dois é muito parecido, claro, eu sei que se um dos dois critar, o Mike Tyson critaria diferente, porque o crítico é baseado na força, eu sei, não tô entrando nesse mérito, mas fica aí uma ideia, né, então fica aí um ponto, né, que o 3DIT Alpha tem, que é interessante, que também puxa esse negócio do efeito, e não da causa, né, se bem que o crítico tem algum ponto a ver com a causa, de novo, né, tem pessoas que preferem utilizar outros elementos do 3DIT Alpha, kits, outros tipos de vantagens, vantagens únicas que dão maior particularidade, maior granularidade, maior diversidade, outras formas de lidar, técnicas de combate que vão causar efeitos diferentes, então se você não usar uma técnica daria tal dano, se você usar uma técnica daria outro dano, teria um efeito, né, só que não foi bem isso que foi planejado, organizado originalmente, né, tem problema? Dá pra usar? Claro que dá, não tem problema nenhum, é como o 3DIT se organizou hoje em dia, é assim que ele funciona, e muita gente gosta dele, assim é como ele é, provavelmente é uma das versões mais populares dele, não sei, não tenho números pra isso, mas é bacana, só que reforçando, né, eu tô reforçando muito essa questão da simplicidade, de como foi pensado, da visão original sobre o Defensores de Tóquio e o 3DIT, né, então fica aí esse meu comentário sobre o usuário usar magia e ser poder de fogo ou dar 4 de dano, não importa se é a espada, se é a magia da saifa, se é um chicote místico antiquíssimo, ou se é você dando uma ajoelhada no cara, né, então o céu da alcinha esticando o seu pé lá de trás e dando um peteleco com o pé no cara, vai ser, né, dá pra você imaginar qual é a causa, você imagina qual é a causa, né, alguém jogando uma pedra, pode ser, né, alguém esticando o seu braço e dando um tapa, pode ser poder de fogo, pode ser isso, né, alguém esticando o braço e dando um tapa, ah, o Tite, mas dá pra fazer isso com força e comprando membros elásticos, não, mas você pode ir no 3DIT e imaginar que é o teu braço esticando e dando um peteleco no cara muito rápido, pode ser poder de fogo também, né, então, pra ver como o 3DIT, ele preza por essa questão, por isso eu digo também, né, que o Victory, provavelmente, ele vai querer dar uma simplificada até pela questão dos três atributos, né, então, voltando a ter três atributos, sendo que você vai fundir força e poder de fogo em um atributo, né, isso já é um indício de que, de novo, né, a consequência provavelmente é mais importante que a causa, certo? Isso agora eu tô divagando do Victory, tá, não tem problema se eu tiver errado e tu me corrigir, como sempre, mas é isso, né, comentários sobre o Defensores do 3DIT, várias pessoas devem ter visto nos grupos aí que eu tô fazendo um túnel do tempo, né, dando uma olhada nas revistas Dragão Brasil antigas, né, especialmente as anteriores ao surgimento das versões compiladas, que é o 3DIT vermelho, o 3DIT azul, revisado e ampliado, né, muito antes do turbinado, né, e colocando as propagandas que eles faziam na própria revista, né, ó, tá saindo, tá saindo o Darkstalkers, tá saindo o Mega Man, né, vamos lá, galera, né, ou perguntas da galera que fazia na época do pergaminho do leitor lá e tal, né, muito bacana, ver que o pessoal já no início do Defensores e do, especialmente do 3DIT, né, na época do Defensores, eu não lembro de ter visto muitas cartas do Defensores, mas na época do 3DIT, na terceira edição, a galera começou a mandar muita carta. Claro, eu sei que tem a questão, né, de provavelmente os editores, por estarem criando um sistema da casa, um cenário da casa, que era o Tormenta, cenários da casa, que eram os da Capcom, eles acabaram priorizando esse tipo de carta, né, eu sei que não é uma métrica muito boa pra dizer o que é mais popular ou não, mas acho que é interessante destacar, né, que estavam surgindo, a galera comentando, ah, que legal, um sistema mais barato, mais simples, um sistema genérico, então o 3DIT chamou atenção logo de cara por isso, então teve muita gente que curtiu. E veio nadando contra a maré, veio na contramão da normalidade da época, né, que era bem ao contrário, até listas de equipamentos, o Cassaro foi... eu sei que inovador é uma palavra complicada de usar, porque às vezes se ele se inspirou em outra pessoa, ele tá sendo inovador por causa do outro, mas vou dizer que ele foi inovador sim no cenário nacional aí de RPG com o 3DIT, né, talvez ele... talvez não, nem ele imaginou que seria tão bem recebido assim. Certo, gente? Então é isso, um abraço e... valeu! Tchau!